O bagulho ficou muito grave, eu queria pedir 5 segundos de silêncio Muito obrigado gente Olha o que que houve O seta tava bolada, pegou o carro pra sair Meu peru pegou sua moto, começou a perseguir No meio da estrada aconteceu um acidente Sabe o que que houve? O seta tava bolada, pegou o carro pra sair O seta tava bolada, pegou o carro pra sair Meu peru pegou sua moto, começou a perseguir No meio da estrada aconteceu um acidente Sabe o que que houve? O seta virou um madeiro de príncipe O seta virou um madeiro de príncipe Pensa porra filha da ponte Já é mocinha, nem to ligando Piraninha de 14 na Tchaca empurrando Vou tacar nessa tchujuka Vou tacar nessa tchujuka Vou tacar nessa tchujuka Para você toda as filha da puta Vou tacar nessa tchujuka Vou tacar nessa tchujuka Para você toda as filha da puta Vou passar com a varabás Vou passar com a varabás Vou sarrar com o pau do rão na tua xereca Vou passar com a varabás Vou passar com a varabás Vou passar com a varabás Vou sarrar com o pau do rão na tua xereca Atenção, atenção, comunicado muito urgente Eu vi no lado de casa Eu vi um acidente Entre uma moto e um carro O bagulho ficou muito grave E eu queria pedir 5 segundos de silêncio Muito obrigado gente Olha o que que houve O seta tava bolada Pegou o carro pra sair Meu peru pegou sua moto Começou a perseguir No meio da estrada Aconteceu um acidente Sabe o que que houve? O seta e piru batendo de frito O seta e piru bateu de frito O seta e piru bateu de frito O seta tava bolada Pegou o carro pra sair Meu peru pegou sua moto Começou a perseguir No meio da estrada Aconteceu um acidente Sabe o que que houve? O seta e piru bateu de frito Você se vira um badeiro de brinde Tipo essa porra, filha da ponte Já é mocinha, nem tô ligando Piraninha de 14, na tia cá tô empurrando Vou atacar nessa tijuca Para a mocinha das filha da puta Vou atacar nessa tijuca Fora a mocinha das filha da puta Vou passar com a vara básica Vou passar com a vara básica Vou sarrar pro pau durão na tua xereca seco tchau Vou passar com a vara básica Vou passar com a vara básica Vou sarrar com o pau durão na tua xereca seco tchau Vou sarrar com o pau durão na tua xereca seco tchau Obrigado.